MÚSICA 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 Recently Forution We have all the latest for you adventuring needs Whenever is climatic, armor or clothing we stock it all Our price can be w sig it If you've got items you don't need anymore Even buy those of you too Ares Spencer Lecture Looks like you can buy stuff at the most shop Well, that's obvious, it is a shop after all If you want to buy something, please select Purchase And a list of available items will appear Oh yeah, you can switch between categories with the LT and RT buttons Once you know Once you know what you want to buy, press A After WordPress, press A, again select the quantity You obviously can buy items if you don't have enough money If you want to sell items you own, select Sell And a list of items you can sell will appear The controls aren't the same as purchasing items I really want to buy something, but I don't have enough money If that happens, just remember my advice Plane your shopping Your shopping, so you don't waste your money Got it? Make sense? Ok Então, vamos ver O que você tem aí? Temos potions, mid potions, tonicums, mid tonicums, energies, ketub feeders, eteroes, steam land Tá bom! Mas não tinha uma servo will appear Isso aqui é bom Pra falar a verdade Onde? Ah, eu tenho 150 gold Por que eu tô achando que eu não consegui comprar nada Ó, consigo sim! Ahhh! Jesus! Isso aqui é roupa, né? Não, acho que isso daqui é roupa. Increase o Magic Attack. Está aqui com flash in the blue. Meu Deus! Beauty, armor, costumes, accessories. Ok. Vamos ver o que eu tenho aqui. Return Wing? Ok. Vamos falar com ela. Ela tem uma especial request. Welcome! What are you looking for today? Do you sell anything I can use to make collecting fures easier? Please come back again soon. Hey, you totally just ignore me. Vamos lá. Bem. Vamos ver aqui o Guilherme. Tem outro sub-event. Welcome! Oh! You must be the new fencer. Must be a new fencer. Adventurers of all types visit this pub. So you might learn some useful information for your travels. There might even be something I can assist you with. So please speak to us freely. Oh, temos duas aqui. Sub-event. Vamos lá. O cara tá vivo, tá ligado? Vamos ver. Vamos ver. Hey kid, you having fun drinking? I'm not a kid. The name is Fang. I'm a handsome guy, or so I'm told. Did you really just say that about yourself? You are really a interesting guy. Ok, que merda hein? Mas que merda hein? Bem, vamo lá. World Map. E vamo CONTINUAR. Erin Spencer Lecture. Choose a location on the World Map and press A. With this you can move to the location you've selected. When you choose a dungeon, you can look at the dungeon's information by moving the cursor over it. So it might be good to take your time and not rush into things. Your next destination will also be marked, so as long as you look for that, you'll never get lost. When you leave a dungeon and return to the World Map, you can take a long rest. Your HP and SP will be fully healed. This is very important, so don't forget about it. Ok. Temos o evento aqui. Deus. Hello. E a pergunta a gente tem algum outro lugar que a gente pode ir, mas pelo visto não, só aqui por enquanto. Aqui. Be Raven or Thorceras? Hum. Mesma coisa. Ok. Ó, da horinha o mapa viado. Lá vem quem coul вп deixar os matinhos sempre demorarem um mythology tak fundamentally. Sa vibelio ne�리. Aqui. Na década. Aqui, na década. São gênio de Ah, peraí, cara. Desculpa, eu tô com o som do caramba, oi. Em dungeons, you can battle enemies and find useful items. Dungeons also has save points and treasure crystals. Inside dungeons, you can only save at save points, so be careful. Pressing the start button will let you build the dungeon's map. Everything is marked for you, so check the map if you ever get lost. Ok. In dungeons, you can perform dungeon actions, such as simple attacks and jumping. Press A to perform a simple attack. If you simple attack connected with a wandering enemy, it will secure a primitive strike. Press B to jump. You can cling to up to jump over steps. Potential dead-ends can possibly be overcome by jumping, so bravely jump into the unknown. Ok. When you make contact with an enemy, a battle will start, but by using the symbol with A, you can secure the primitive strike. With careful use, you can consistently gain the upper hand however, if an enemy gets the drop on you that triggers an ambush, and the enemy will have a primitive strike. This might put you in hot water, so be careful. Pay close attention when you are visiting a dungeon for the first time. When you can move to the edge of the battlefield, the escape command will appear. You can attempt to escape a... Eita, carai. To escape command by pressing the RT button. Ha. If you successful, you will flee the battle, but if you fail, you will return. Your turn will end and the battle will continue. Peraai. Rt, but there is a line below is RB. Caralho. Ok. But. Uh. Comando errado. Normal. Oh, I completely forgot. As soon as one person in your party manage to escape, the battle will end. There is no need for everyone to escape at once. Ok. Então, deixa eu ver. É assim. Vou ler assim. Ok. Peraai. Eu tenho visão full do mapa já. Olha que benção. Acho que... Inactivate enemy. Ok. Vamos lutar aqui. Vamos lutar aqui. Vamos fazer uma luta. Ok. Bom dano. Ok. Bom dano. Ergou ainda. Botaro. 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 Solado parça. Ok. Deixa eu falar nisso. Deixa eu dar uma olhada. Ah. Status. Do Feng. Level... 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 Level 8. Ok. Eu quero dar uma granadinha nele aqui. Ah, droga. Eu preciso acostumar com o combo. Ok. Eu não sei porque eu tô ativando, tá? Isso aqui. Não seria necessário. Não seria necessário. Não! Não! Eu não tenho nada de me dar. Ficou! 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 Eu deixei. Chega! Ficou! Ficou! Chega! Ficou! Eu sou jorna. Agora recupera vida, será? Vamos ver... HP... Pô, subiu por cem, caralho! Strength subiu, caralho! Um monte de coisa subiu. Muito ainda. Que lindo, que lindo. Não, não recupera vida nem mana. Ok. Vou te conviver com isso. Tem uns itens aqui, pá, então dá pra ver de boa. Inactivate enemy. Eu acho que ele é mais forte, vamos ver. Quão mais forte você é? Ataque efetivo. Subiu! Vai! É fraco, para um caralho. Eu acho que ele fosse mais forte, mas... Eu acho que ele é o tipo... Easy way to make... Ahn... To make... Como é que fala? To make... To make... To make... Pussy, não. Bem, desse jeito que eu mato um, pelo menos. Ataque efetivo. Oh, matei os dois. Boa! Eu não vou ter um monte de coisa. Não, não me esqueça. Deixe se sentir! Não, não vá para dormir. Ahn... Ahn... Em... Tô. É... Ahn... Tô. Status... Montabilidades... Equipe... It's enough to own gear. It's not enough to own gear. You need to physically equip it using the equip section of the battle options menu. You can remove the fury I reside in, which is displayed in red. You can, ok. But you can freely switch around your other gear. Choose a equip and slot with the... And then press A. A list of all gear that cannot be equipped in the slot will appear, so choose whenever you like and press A. There's all there is to change in equipment. Also, you can build a trajectory status by pressing Y in the equip screen. This will show any set change that may occur when you change gear. Ok. Veio! yardım! looks very slow. Veio! Veja! Espera! Vamos lá! Tenho um ataque! Deixe você! Uma coisa que aconteceu! Teste! Sabe ele! Tomem o perfeito! Ah, eu toquei! Não entende mais! Não entende mais! Vamos lá... Não entende mas não. Ajeita agora! Música 1 4 5 5 10 4 5 6 6 6 7 8 11 10 10 500 dhp Estou aqui! Isso! Eu vou me ajudar! Tu! Que isso? Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Seja bem! Eu vou te ajudar! Cada diretor tem um desafio, e ao alcançar os requisitos específicos, você pode ganhar bônus e stats. O que você pode ganhar? O que é o próximo desafio? Se você quiser saber, você pode ver os detalhes por pressa A. A. O que é isso? Que benção, não? É igual ao do Tune. É muito igual ao do Tune! Eu já tinha uma coisa, agora tem 100 meses, então eu vou conseguir técnica. Técnico de pescação A. A. 5, 5 treasure crystals, departed leader, lucky, flawless master, strength, long man, se eu consigo, se eu consigo inch, HP, HP é bom, né, 50 times, be in a battle party, at the beginning of comebacks, o que é que eu consigo, acho que eu consigo tirar ele, tá ligado, ok, vamos ver aqui o evento, espero que não seja uma luta, parece que não, parece que é só um gás, ah, steady, ah, o que que é isso, caralho, ah, Fury, enrolar o que é o Fury, será que a starry será Mikabaun a jogar com elas. Para o hunnit é raro, ermio essa merda, rocha, und vai, Bora Eu tenho um pouco de chá no meio do nada. Se gostaria, por favor. Obrigado! Espere, Fang! Ah, nada a ver, irmão. Ih, rapaz. Magia? Não. Mal. Ah, começou a música da zoeira. O que é você, irmão? Ah, você não pode me dizer nada? Você não pode me dizer nada? Bom, tudo bem. Eu sou Tiara. Aqui é o meu parceiro, Kyui. Tchim, xin! Tchim, xin! Você, não recebeu uma deus com um deus. Ninguém tranquica. Você também tem que fazer muito aprendizado com ought. Por favor, vou te dar um pedaço para o fúrido. Por favor, eu vou fazer esse fúrido. Não, não me engano! Não, não me engano! Eu não me engano! Você está bem-vindo! Eu estou muito bem! Então, faça a bebida. O que? Eu vou mais ver? É bom, mas é desculpe. Você tem que fazer isso mesmo. Você fica bem assim. Se você beber um pouco por 5 minutos, você vai ficar bem. Que filha da puta Que filha da puta, mano do céu O que? Ele é 200% Isso, isso. Ele é incrível Ah, eu vi o meu quarto Eu não tenho o quarto Não é uma coisa que tem que ser fechado, né? Sim, sim. Você é um animal que é um animal que é bom. Você é um animal que é branco, né? Você não tem uma forma de morrer. Ah não, 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 mas o que está nao? Ah, 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 oh, ah, ah, Oh, ryalo, qual é que está na minha casa? Não vai? O que, essa mulher? Na 확シẫu, Deus da minha autoridade H Eu vou te desculpar, eu vou te desculpar Ah, um pouco, peraí! Fung, fique bem, eu vou te derrubar Ainda não, meu corpo está sepando e não se movimenta o meu mapa da segunda área eu já vou encontrar outro evento aqui acho que nem esse ele vai ter que lutar com ela então né daquela cura ou vai isso não pior é isso não pô ai jesus eu apertei o botão errado ok ele não fez um esqueminha louco lá o matálogo os dois não gostam de tomar dano a 6 só depois que pensa não tô com dinheiro 300 só caralho é que merda na moral que bosta e aí e aí e aí acho que você também dá para pegar os dois né talvez só passar o outro dá ok de boa eu consigo o que é isso é o right o 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 tá aqui vadia nossa puta só peronha a estar defendendo os quais não vai morrer mas aqui vai correr de um jeito foda-se só piranha esperou atacar para se mover nossa que vadia eu ainda não consegui nossa não consegui xp eu tô sempre a espécie lá atrás daqui a isso vai ferir caralho eu não tenho esse paper isso eu vou rezar para morrer eu acho que eu morri não foi já que é só contra eu acho que eu não vou mas o pior que eu não critico aí boa a gente brinca de perigo aqui tá ligado ok subiu mais um pouco menos que sem ali 6 de lã que 4 de agir 4 de 4 não olha sobre quase não foi 4 foi 7 eu acho não 7 não foi 6 subiu 9 de strength e o esp subiu bastante até que bom vi eu acho que temos um evento aqui antes de tudo eu acho que a gente vai ter que lutar com aquela tiara então então vamos curar aqui a vida e um pouquinho do eu vou comprar dois aqui que se foda vamos lá então é ela mesmo eu vou pegar um clique ó Hehehe. Eu quero ver o que você quer ver o que você quer ver. Eu também quero ver isso. Quem é você? Ah, você está me perseguindo. Você é o Fang-san? Fung-san, é o que? Eu entendo. Eu te amo, mas... Ahahahah... Você é uma pessoa tão bonita. Não tem nada a ver. Você... Você é uma esposa dessa mulher? Não. Sim, é assim. Aqui... É o meu desejo. Fug-san... Eu... Eu te amo. Eu te amo? Você pode me ajudar? Quem é você? Quem é você? Você é um fencer. É bem legal. Você também não vai ter o seu fio. Você não vai ter o seu fio. Ahahahah... Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Acontece. Vamo, vamo... É só um? Ah, então foda-se. Ah, a vadia não... Ah, a vadia não luta. Entendi. Ah, mas... Isso aqui é fraco. Vai tomar... Ah, isso aqui é fraco. É isso, velho. É isso, mano. É muito fraco. Caralho. Por que que eu gastei os itens, tá ligado? Ah, consegui uma Beat Bolt pelo menos. Muito obrigado. Obrigado, Fang-san. É muito forte, né? É muito forte, né? É. Opa. Ah. Opa. Ah. Como você disse? Ah. Não. Não sei... O que é? Não sei o que estou atendo pra gente. Eu acho que eu estava pensando em que eu estava lutando por um pouco. É isso mesmo. Eu não tenho nada de desculpas. Eu tenho uma proposta para você. Eu não tenho nada de feliz para você. Tenho minhas dúvidas em relação a essa ideia, viu? Meu Deus! Ok, ok. Como recusar, não é mesmo? Eu acho que é muito forte, né? Como eu, como uma linda bonita, se eu for um homem, eu vou fazer uma coisa assim... Todos são bem-vindos! Por que nós somos, vocês, não precisamos de nada com vocês? Olha, você tem benefício para vocês. Quando a guerra, o número é mais importante, né? Por isso, eu só vou entrar na PT. Então, eu vou entrar na PT. Não é uma brincadeira! Quem é que você é uma mulher que você tem? O que eu fiz? Filha da puta! Tem comida boa? Eu vou! Só vamos! Que maravilha! Você não reparou ainda? Ele só tava falando isso pela comida? É meio que óbvio, não é mesmo? É, sei. Descobrindo meu plano. Merda! Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos comer com a comida de mizu-bosho. Sim, por favor. Que bonitinha! Tiara, join the party! Obtain a new fury, containing the fairy's seal. Ok! Erin Spencer Lecture. Whenever you obtain a new fury, you can fill each fairy that resides in a particular fury, by accessing the fairy's menu. Choose the fairy with the... and select with A. You'll receive a gift from any fairy that has a... displayed over their head. This is the fairy's detailed info. When equipped as a resonance effect, a fairy's parameters and abilities will be added to the fencers. Hmm... Entendi. A fairy's EXP is displayed underneath their picture. A fairy cannot earn EXP unless is equipped as a resonance effect. When a fairy levels up, its parameters will increase and it might learn a new ability too. You have nothing to lose by equipping fairies, so give it a whirl. Ok! Now that... Now that there are two fencers, I'll explain the SWITCH command. If you have fencers who aren't participating in battle, you can switch them in on the fly. It's simple. Just open the command menu with Y and choose SWITCH with A. Then select an INACTIVATE party member that... that you want to switch in. There's all there is to it, but there... but be careful. Your turn... I'm sorry guys, I'm very tired. I'm really tired. I don't know why. Your turn will immediately end after switching someone in. It seems that the best time to switch fencers is when you are low on HP. Use it effectively. Ok... Now that you can boost your weapon, you can strengthen the fairy that resides within it. Do this by selecting WEAPON BOOST from the BATTLE OPTIONS menu. You'll need weapon points earned from battling to boost your weapon. First choose the category you want to boost with... Once you've selected the category, navigate the display menu with... Once you've decided on what to boost, press A. You can increase the parameters and learn your skills, magic and abilities and techniques as long as you have enough WEAPON B. Some boosts have prerequisites in addition to their WEAPON cost. Pay close attention and make sure you meet all requirements. Feel free to perform boosts in any order you'd like. Boosting one category won't prevent you from boosting something else. So go ahead and boost away. Ok... Meanwhile... If you're not sure how to do it, I'm thinking about my son's life. If you want your child's life, let me ask you... Ogie-chan!! I can't help you. Caralho, eles acabaram de falar que vão estuprar ela, porra, porra, jogo, porra! Caralho, meu irmão! Ai, meu Deus, ele também quer estuprar a menininha. Ai, meu Deus! O que é isso, você? Você é o maluco aleatório que ninguém conhece que aparece para salvar o dia? Ah... Não é possível, tá? É isso aí. É isso aí. É isso aí. O que é isso? A minha filha é curta. Não me engane. É isso aí. Você está fazendo o seu trabalho? Eu não acredito. Ruzhin, a partir da total de armas. Vamos juntar. Aplausos. Assemble. Aplausos. 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 E aplausos. Que tipo na ouro. Caralho velho! Que bando de barbaca! Esse diabo! Não sei se eu sou bravo, vão me matar. Vá欲ir! Bem, Ruzhin, não sei. Bem, meu irmão, você tem um problema? Ah, sim. Obrigado por isso. Meu irmão, obrigado! Eu vou fazer isso antes de fazer isso. O que é isso? Uau, lindo! Que viadão! Que viadão! Como você tem um bom dia, você tem um despedido de Deus. Vamos lá, Ryushin. Que viadão! É claro que você tem um despedido de Deus! É verdade. É um despedido de Deus. É verdade. Ok, né? Temos um evento, um sub-evento. Aqui a gente não tem mais nada. Não tem mais nada pra fazer. Dá pra salvar, tá? Bem, anyway... Caralho, ela levou cinco viado! Caralho! Caralho! Essa mulher é level cinco, mano. Ela tem muita inteligência. Feito do Fang. Ela é provavelmente a Magic Attack. Vamos ver fairies aí, rapidão. E aí? Ok, obrigado. Você dá Magic Attack, né? Entende. Bem, anyway... Eu vou tá parando o vídeo por aqui, galera. Então, se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei e aquele favorito pra ajudar na divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo. Se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou pra poder estar melhorando para os próximos. Se inscreva aí no canal, galera, pra dar aquela força pra mim. Estar recebendo as atualizações da sua timeline do YouTube. Mas é isso aí, galera. Valeu, falou! Fui!